A educação é um ato de amor, por isso é um ato de coragem, já dizia o mestre dos mestres Paulo Freire. Educamos para construir valores, para transformarmos a sociedade. Só um povo sábio pode mudar o seu destino. Por isso, acreditamos que a educação não tem preço e sua falta tem custo. Ela é aquela que tem a nobre tarefa de educar as nossas gerações, preparando-as para suas futuras profissões. Sendo assim, educar é investir em um mundo melhor para a nossa sociedade. Parabéns a todos os profissionais que lutam pela educação em nosso país e município. Vamos cuidar da educação e conquistarmos a evolução de nosso país, rico em biodiversidade e talentos. Parabéns. Oi, cara. Tudo bem? Até que fica bonito o desfeiro aqui, hein? Está aí. Estamos na cidade de São Sebastião do Alto, nesta quarta-feira, 17 de abril de 2019, assistindo ao desfile cívico-escolar, é uma homenagem pelos 128 anos de emancipação político-administrativa do município de São Sebastião do Alto, na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Desce, quem quer dizer o desfeiro aqui? Fala, você, nãoija, você. Aachen. Aplausos A educação formadora de nossos futuros profissionais Vamos fechar este laço Laço de amor e solidariedade aos nossos compatriotas Que a nossa caridade seja maior do que a nossa intolerância Nosso amo começou turco lento Mas somos fortes quando nos unimos Que a nossa fé nos conduza ao respeito à sociedade e a seus cidadãos Pelas vítimas do Rio de Janeiro Pelas vítimas da região serrana Pelas vítimas do povo do Umba Pelas vítimas de Suzano, de Brumadinho Pelas vítimas de violência doméstica Do trabalho escravo Pelas vítimas da ignorância religiosa Que o amor seja o maior de todos os sentimentos de qualquer patriota Sou patriota, sou brasileiro, sou autense com muito orgulho Queremos fazer a diferença em nosso município Queremos causar a sensação de fazer falta Pretendemos ensinar a nossos alunos que nenhuma venda no caminho pode nos parar Somos chamados para fazer a diferença Então não faremos diferente Só precisamos nos importar E nós nos importamos Patriotas que fazem e que fizeram a diferença Assistimos ao desfile cívico-escolar em São Sebastião do Alto Município da região serrana do estado do Rio de Janeiro Que nesta quarta-feira, 17 de abril de 2019 Completa 128 anos de emancipação político-administrativa Que tem como prefeito Tavinho Rodrigues E vice-prefeito Nicomedes Parabéns ao município de São Sebastião do Alto Pelo seu aniversário e por esse belo desfile cívico-escolar Professora Hélia de Abreu Doutora Serena Turco O Antropólogo, o Instituto político Darcy Ribeiro Deputado Mário de Luna E muitos tantos outros Inclusive do nosso município Que fizeram a diferença em prol do próximo Que lutaram para um mundo melhor O nosso agradecimento a todos vocês A toda a autência, a todo brasileiro Com a intenção de parabenizarmos o nosso município Aqui temos a Sociedade Musical Santerene de Nazaré Participando mais uma vez com o seu brilhantismo Deste grandioso evento em São Sebastião do Alto Que comemora os seus 128 anos de emancipação político-administrativa Nesta quarta-feira, 17 de abril de 2019 As alunas, Ana Carolina Conceição Chaves e Maria das Graças Que nos presentearão neste momento São Sebastião do Alto O amor e respeito do tempo e do tempo São Sebastião do Alto Sempre te amarei Você mora no nosso coração Eu me orgulho de fazer parte de você São Sebastião do Alto Que Deus possa ter o menor e guiar A todos que fazem parte de você Para aqueles que a gente mora O velho e o filho E que estão de passagem também Para que eles possam cuidar de você Ou fazer parte de nós O melhor presente que você Nesse dia especial Tem de deixar o seuencias Teram um intoação Duas horas Vivas Se debaixão e doa Carlinhos Carlinhos Música Amém. 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 Amém.